Volte sempre, tchau. Tchau. O cantinho da preta, hein? Fica quietinha, tá? Não vou fazer mal nenhum pra você. Fica quietinha que vai ser melhor. Sou até capaz de comprar uma tapioca, sabia? Não sei nada, eu sou do assunto, vai embora. Sabe sim, tem tudo a ver. Eu soube que você e o Apolo são muito ligados, né? São cúmplices em tudo. Eu não sou cúmplice de ninguém. Não mente não, tá? Além de ser feio, vai ser pior pra você. Tentando por bem. Se você não quiser, ó. Tá? Quietinha. Agora você vai me dizer qual é o segredo do Apolo. Segredo? Eu não sei segredo nenhum, Apolo. Não me faz idiota, não. Eu sei que o Apolo tem um segredo, você também sabe. E você vai me dizer qual é. O que você tá fazendo isso comigo, sugiota? Eu vou te botar no olho da rua. Não vai não, senhora. A senhora vai me agradecer depois que eu ouvi o que tá escrito nessa carta. Eu não quero saber o que tá escrito em carta nenhuma. Você tá muito confiada mesmo. Você tá muito abusada. Rua, Dete. Rua. Pode me demitir, dona Bárbara. Pode me demitir. Mas antes a senhora vai ouvir o que tá escrito aqui. O Apolo está usando a sua patroa. Ele está tentando roubar todo o dinheiro que nós conseguimos. Ele odeia a sua patroa. Ele está querendo se vingar da sua patroa. Mentira! Essa carta é uma mentira! O Apolo me ama, você tá entendendo? Meu marido me ama! Vai, Preta. Fala logo. Você não tem outra saída. Eu já disse. Eu não sei de segredo nenhum. Você odeia quando mentem pra mim, sabia? Você tá achando que essa arma aqui é de brinquedo, é? Você não tem medo de deixar o seu pivetinho um órfão de mãe? Olha só, eu não tenho nada a ver com essa sua história com a Bárbara. Eu não quero a mesma coisa que vocês querem, entendeu? Eu sou completamente diferente de vocês. Aí é que você se engana, sabia? Sabe que você e a Bárbara têm que ser bem parecidas? Pelo menos vocês têm o mesmo mau gosto pra homem, né? Vai, Preta, fala! Por que você não procura o Apolo e pergunta pra ele? Não precisa. Com você eu garanto que o Apolo vai me procurar. Olha só. Não falei? Abre a porta do seu amiguinho, vai? Vai, abre essa porta, senão você vai levar balas. Vai.